O que nós vamos tecer é esse poncho aqui, que estão me pedindo bastante e como eu tenho uma encomenda, ó, tô fazendo aqui, ó, esse cinza grafite. Então, eu vou tecer pra vocês aqui pra mostrar como que faz, tá? A execução dele é bem simples, só que você precisa de um pouquinho de paciência aí, dependendo do tamanho que você vai tecer, tá? Eu tô com o vermelho aqui, são duas lãs diferentes que eu trabalhei. Então, gente, muita atenção à explicação pra não ficar dúvidas, tá? Pega o seu crochê que você tá fazendo aí, assiste o vídeo e atenção à explicação, tá? Porque eu vou deixar explicadinho aqui, se houver dúvidas depois é porque eu sei que vocês não assistiram o vídeo inteiro, tá? Então, primeira coisa, ele é trabalhado costas, frente e costas, de forma igual, ou seja, é uma peça reta daqui até o final. Eu não faço gola, ele é reto, faço a gola só aqui e eu vou mostrar pra vocês no final como ela é feita aqui. Mas, no mais, ele é feito exatamente assim, tá? Aí vai os botões aqui na lateral. É a adaptação que eu fiz um crochê pra aquele poncho da menina loirinha que a gente sempre vê em tricô e todo mundo pedindo um passo a passo pra fazer. Como eu não sei fazer nada em tricô, não é que eu não sei, eu não tenho muita paciência, sou uma pessoa meio ansiosa na vida e então eu fiz esse, tá? E como estavam me pedindo, pra quem me pediu aí, espero que goste e espero que curta bastante, tá? Aproveitando que a peça tá assim, eu vou deixar claro uma coisa e eu vou explicar depois de novo, tá? Aqui é ponto barra em crochê, feito em crochê e aqui é meio ponto alto. Quando vocês estiverem trabalhando a peça de vocês, tal como foi na polânia em trança, vocês vão pensar, gente, tá abrindo a minha peça, eu estou colocando ponto. Não, não estão colocando ponto a mais e eu vou explicar depois isso pra vocês, ok? Então, vamos lá. É... Todo mundo sabe aqui que eu não sou parceira de nenhuma empresa, mas sempre surge dúvidas de qual lã que eu tô utilizando. Gente, a lã é a sua escolha, tá? Marca, cor, o que vocês quiserem, o produto, o que vocês quiserem, vocês quiserem trabalhar com aquela que é 70% acrílico e 30% algodão, que são acidificadas e a de seda, vocês podem. 100% acrílico, vocês podem. Se quiserem fazer aí até com barroco, vocês podem. Enfim, vocês podem fazer essa peça com o material que vocês quiserem, tá? Pra confecção da vermelha, eu estou utilizando... Eu utilizei o tex de 468, tá? A agulha número 5 e ela é 100% acrílica, tá? Quem me acompanha no Instagram e no Face já viu que eu teci esse mesmo poncho semanas atrás aí, é... Um cinza que eu fiz. Foi o primeiro. E... Eu fiz com a molê, tá? Também utilizando a agulha 5. Então, vocês precisam sim amar muito crochê e ter muita paciência, porque é uma peça, assim, um pouquinho demorada pra tecer por causa do tamanho, tá? Só por isso. Mas os pontos são bem simples de fazer. Então, a sugestão que eu dou, pegue em linhas, lanza aí mais grossinhas, pro trabalho render e ser um pouquinho mais rápido, tá? A quantidade aqui, como eu vou fazer pra um tamanho de 7 anos, se bem que cabe até em mim, né? Mas como a mãe quer mais caidinha, eu vou testar um tamanho de 7 anos. Então, assim, é o que eu sugiro de vocês... É... Aliás, desculpa. Eu não vou, assim, indicar a quantidade, porque cada tamanho vai uma quantidade de lã aí. Mas sempre compre a mais. O molê cinza lá do Instagram, o cinza do... O poncho cinza lá do Instagram, foram quase 6 novelos de molê de 100 gramas, tá? O de 4 anos, que é o vermelho que eu fiz, foi pra um tamanho de 4, que é maior, mas você pode tecer aí menor, ou de 4 serve até pra uma criança de 7 anos. Foram 8 novelos desse aqui de 40 gramas, tá? E esse que eu estou tecendo, pelo visto, vai uns 4 novelos desse aqui, tá? Então, só pra vocês saberem aí, porque eu tô deixando tudo muito explicadinho, pra depois vocês não virem... Eu não vim com dúvidas, mas eu já tô explicando aqui. Então, se vocês perguntarem alguma coisa que eu expliquei aqui, eu vou saber que vocês não viram o vídeo e vou puxar a orelha, hein? Bom, então, esse que eu vou tecer, gente, ele fica assim. É esse aqui. Tá? O que que acontece? Aqui eu trabalho com ponto alto relevo, ponto alto relevo nas laterais e meio ponto alto aqui. Então, aqui eu teci em meio ponto alto. O que que vai acontecer? A estrutura do ponto alto e do meio ponto alto é diferente. Então, vocês vão ver que a peça de vocês vai alargar e vocês vão olhar igual aconteceu na polaina e vão falar tô colocando ponto alto, muito ponto, tá aumentando. Não, gente, vocês não estão colocando ponto. É a estrutura do ponto que vocês estão tecendo que vai fazer com que sua peça abra, tá? É só isso, ok? Só isso. Não, por que que eu tô trabalhando em meio ponto alto? Porque ele fica mais fechadinho, tá? Ó, ele fica mais fechadinho. Por isso que eu tô trabalhando o corpo com meio ponto alto. Mas vocês podem aí trabalhar em ponto alto, ponto que vocês quiserem fazer também, tá? Aqui são só sugestões. Então, é uma peça feita reta, frente e costas são feitas iguais, como eu falei, não faço nada aqui no pescoço, ó. Não tem nada aqui, tá reto, ó, pode olhar. Tá reto, tá? Ó, meio ponto alto. Então, minha peça é feita assim. Correntinhas. O tamanho. O tamanho vocês escolhem. Esse aqui eu estou fazendo de um cotovelo a outro. Pra ficar bem caído mesmo, tá? Então, de um cotovelo a outro que eu estou tecendo. Por isso que isso aqui serve em mim. Porque pra criança que eu estou tecendo é de um cotovelo a outro, tá? Então, a medida que vocês precisam é a medida da largura que vocês querem e a altura que vocês precisam aí. Do ombro até o quadril, do ombro até a cintura, do ombro até o quadril baixo, meio quadril, enfim, o que vocês quiserem. Essas medidas que vocês vão trabalhar. Então, não precisem ficar preocupados se a peça de vocês abrirem, ok? Ah, outra coisa. É... Eu trabalhei nesse aqui 82 correntinhas. Eu teci 82 correntinhas. Mas eu trabalho 83 porque eu subo aqui, certo? Então, vocês vão tecer a correntinha sempre em par. Mas a carreira de vocês vai ser ímpar. Ok? Deu pra entender? Vou explicar de novo. Eu vou tecer 82 correntinhas. Então, sempre tem que finalizar em par. Porque você vai subir uma pra iniciar a sua carreira. Por quê? Porque o ponto alto relevo tem que terminar igual. Então, aqui, ó, eu inicio sempre uma carreira. Ponto alto relevo. Ponto alto aqui atrás. Então, eu iniciei com correntinhas. E vou finalizar com ponto alto e iniciar com correntinhas. Entendeu? Então, os dois lados estão iguais. Está o mesmo trabalho. Você olhar aqui, dessa lateral. E você olhar essa lateral. Está exatamente igual. Tá? Os botões, vocês vão colocar aí o tamanho que vocês acharem que fica melhor. Nessa lateral aqui. A lateral eu vou trabalhar é que aqui tem oito pontos. Mas eu conto pelo ponto alto relevo, fica mais fácil. Mas tem oito pontos aqui. Você pode colocar de dez, de doze. Depende do tamanho que vocês vão fazerem. Eu estou tentando falar mais rápido que conta do vídeo. Tá? Então, já tem oito minutos. Então, assim, eu vou começar. Deixa eu só me orientar aqui na bagunça. Então, para essa confecção aqui, eu utilizei essa cisne premium aqui. 100% acrílico. O tex dela é 357. Essa linha é muito fina. Esse fio aqui é fino. Então, dá um trabalho. Dá um trabalho. Demora. É uma paciência, assim. Paciência. E para tecer com ela, eu vou utilizar a de número quatro. Ok? Então, eu vou tecer aqui 82 correntinhas. E vou subir três, tá? Então, uma, duas e três. Quatro, cinco, seis. Então, vocês vão tecer o cordão de vocês. Até a quantidade necessária aí que vocês precisam, tá? Então, eu estou aqui com o meu cordão, ó. Pode ver. Bem grandão. Então, agora aqui, eu vou subir duas... É... Vou subir as correntinhas, gente. Meio lenta. Então, eu faço uma, duas, três. Tá? Vocês já viram uma dica de que se você fizer quatro, ele não entorta? Pois é. Eu vou fazer quatro, então. Vou trabalhar aqui uma, duas, três. Na quarta. Aqui na quinta, eu faço o meu ponto alto. Eu vi a dica num vídeo. Eu não lembro agora em qual para dar os créditos à dona da dica. Mas, eu gostei bastante. Ficou um pouco escuro. Então, aqui... Deixa eu mexer a câmera. É, não adiantou muita coisa. Mas, aqui, é bem simples. Agora, vocês vão trabalhar ponto alto para cada correntinha da base. Sei que o vídeo não tá ajudando. Mas, é um ponto alto para cada correntinha da base. Aqui não tem segredo, ó. Laçou. Pega a correntinha da base. Faz um ponto alto. Laçou. Correntinha da base. Um ponto alto. Tá? E é assim que vocês vão tecer até o final aqui. Tá? Então, carreira de ponto alto. Só isso, gente. Nessa carreira aqui, é só isso. Então, frente e costas, trabalhadas iguais. Então, da mesma forma que você fizer para um lado, você vai fazer para o outro. Sem segredos até aqui. Ok? Bom, gente. Fiz aqui meu cordão. Ó. Aqui, ó. Todo feito em ponto alto. Eu não sei se tá dando para enxergar. Não sei se é minha tela que tá escura. Não aumentei o brilho, não sei. Mas, tá tudo feito em ponto alto. Então, agora, nós vamos trabalhar a barra. Uma, algo importante também que eu quero falar para vocês, que é o seguinte aqui. Essa minha barra, por exemplo, eu trabalhei, eu fiz uma carreira, que é o de ponto alto. Duas, três. Deixa eu ver aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu fiz cinco carreiras de ponto barra. Tá? Um, dois, três, quatro e cinco. Essa carreira de ponto barra pode variar conforme a lã que você está utilizando e o tamanho da agulha. Ou seja, aqui eu vou tecer cinco carreiras. Mas, você aí pode fazer, acabar fazendo menos ou mais. Se for uma faixa para adulto, por exemplo, você pode querer fazer maior. Então, você vai adaptar aí a sua receita, o seu modo de fazer, conforme o material que você está utilizando. Tá? Então, você faz a adaptação aí do tamanho que você quiser. Então, vamos à carreirinha... De ponto barra. Eu vou mostrar como eu faço. Fica a critério de vocês fazerem da forma que acharem melhor. Então, subo uma, subo duas correntinhas, viro. Esse primeiro ponto aqui, ó. Esse primeiríssimo ponto. Primeiro aqui, eu não trabalho. Eu vou vir para o segundo. E no segundo, eu vou tecer um ponto alto relevo. Ok? Eu trabalho a gola, eu vou fazer diferente, tá? Vou deixar claro. A gola eu vou fazer diferente. Aqui fica a critério de vocês fazerem ou não o jeito que eu estou mostrando. Esse aqui é o jeito que eu faço, tá? Então, eu vou laçar. Vou no meu segundo ponto aqui, ó. A câmera não tá ajudando. Vou no meu segundo ponto, ó. Vou laçar. Laçada. Vou vir no meu segundo ponto. Dentro. Aqui, ó. Peguei por trás aqui o ponto, tá? Passei a agulha. Pra quem não sabe fazer o ponto alto relevo, você vai colocar a agulha neste buraquinho e passar aqui por trás do ponto. Laça. Puxa pra cima. Laça de novo. E laça de novo. Você fez um ponto alto relevo aqui. Não sei se é meu celular, o que que é que eu não tô conseguindo ver. Mas é assim. O próximo ponto, eu vou laçar. Vou vir aqui atrás, ó. Nessa laçada aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. Ó, com a linha laçada, eu vou vir no segundo ponto aqui, ó. Nesse segundo ponto aqui. Vou laçar. Aí, eu vou pegar na laçada dele aqui, igual lá no boot. Na frente. A laçada da frente. Puxo. E faço um ponto alto. Olha como é que ele fica. Laço. Vou no próximo ponto aqui, ó. No meu terceiro ponto. Tá? Aqui. Coloco a agulha entre os pontos, passo por trás dele. Laço. E subo um ponto alto. Vou mudar a câmera aqui, ajuda. Então, laço novamente. No meu próximo ponto aqui. No meu próximo ponto aqui. Laço ele aqui atrás, ó. Eu pego na laçada, gente. Na laçada. Ó. Realmente tá ruim. Eu venho na laçada dele. Não pego no ponto aqui, ó. Eu venho na laçada dele, ó. Viro ele aqui de frente. Coloco a agulha lá. E faço um ponto alto. Aqui na frente. Coloco a agulha de um lado, do outro. Passo aqui por trás do meu ponto. No ponto mesmo. E faço um ponto alto. Laço. Pego aqui na laçada de cima. Ó. Essa laçada aqui. E faço um ponto alto. Espero que dê pra vocês verem. Porque eu não estou conseguindo enxergar. Olha, ó. Viu? Você fez o ponto aqui. Ele vai ter um ponto. Ó. Você tem um ponto aqui. Que você teceu. Ele vai ter outro logo aqui atrás. Que ele fica escondido quando você faz. É nessa laçada que você vai trabalhar aqui, ó. Nessa laçada. Tá? Ó. Dessa forma. Vamos ver se agora melhora. Então, eu vou pegar aqui. Eu fiz aqui, ó. Nesse ponto. Então, eu vou vir. De frente. Trás. Faço a laçada. Subo o ponto. E faço o ponto alto. Laço. Você vai ver que tem um ponto aqui. Você vai vir na laçada de cima desse ponto. E vão lá no botes. Você vai pegar aqui, ó. Era a minha tela que tava ruim. E você laça e faz o ponto alto. Laça de novo. Frente. Trás. Laça. Faz um ponto alto. Aqui. Você pega aqui, ó. Na correntinha. Na parte de cima. Laçada de trás. E faz o ponto alto. Você pode também optar, se você quiser, aí fica a critério de vocês, fazer o ponto alto relevo na frente, ponto alto relevo atrás. Ponto alto relevo na frente, ponto alto relevo atrás. Essa aqui é a forma que eu faço. Tá? Não sei se muda muito. Eu acho que demora um pouquinho pra crescer. Mas, não sei. Fica a sugestão aí. Então, agora aqui, só você fazer isso. Eu vou tecer até o final e vou iniciar a segunda carreira, só pra vocês verem como é que eu faço a volta. Tá ok? Já volto. Bom, finalizei aqui a minha carreira. Agora, eu venho aqui. Eu gosto... Tem gente que pega aqui em cima, né? Do... Da correntinha que subiu. Eu não gosto muito de pegar, mas aí fica a critério de quem tá fazendo. Eu gosto de pegar no meio. Eu acho que fica mais retinho. Não abre não, tá? É só ficar mais retinho mesmo. É a minha humilde opinião. Bom, agora eu vou subir duas correntinhas. Vou virar. O que é ponto alto relevo pego pela frente agora, ele vai ser ponto alto relevo pego pela trás. E aqui, eu vou trabalhar somente essa laçada de trás, aqui agora. Tá? E minha filha, gente. Aí, então, pra vocês verem, vou tentar fazer bem devagar pra ver se a câmera ajuda. Então, agora eu vou alterar aqui. Eu vou trabalhar o ponto alto relevo pego aqui, ó. Então, eu vou colocar a minha agulha de trás pra frente, para trás. Vou puxar tudo aqui pra cima. E vou trabalhar um ponto alto. Laço. Nesse ponto alto aqui, que fica escondidinho, atrás do ponto alto relevo. Deixa a câmera ajudar aqui. Tá vendo aqui, ó? Bem onde eu tô mostrando com a agulha. Ó. Bem aqui, ó. Eu vou pegar essa laçada aqui, pra trabalhar. Então, eu vou vir aqui, ó. De cima para baixo. Vou mostrar pra vocês como é que ele vai ficar. Ó. Como é que tá aqui no ponto. Tá vendo? Ó. E vou fazer o ponto alto. Mas vocês podem fazer o ponto alto relevo intercalando. Relevo atrás, relevo à frente, relevo atrás, relevo à frente. Fica a critério de vocês, tá? Então, eu laço de novo. O próximo ponto que eu tenho aqui é um ponto alto relevo pego pela frente. Então, eu vou colocar a agulha de trás. Pra frente aqui. Laço. Subo. Um ponto alto. Então, aqui eu laço novamente. Tem aquele meu ponto aqui, que fica pra trás do ponto alto relevo. Ele fica por trás. Então, eu vou pegar ele aqui, ó. Bem aqui. Ó. E laço. Trago pra cima. Laço de novo. E ponto alto. Ok? Vou fazer mais uma vez, então. O próximo ponto que eu tenho é relevo. Então, de trás aqui. Trago pra frente. E faço ponto alto. Ok? E faço ponto alto. O próximo é o que fica atrás. Então, eu vou na minha correntinha aqui. De cima pra baixo. Laço meu fio. E faço o ponto alto. Novamente, vou fazer mais uma vez. Então, aqui de trás pra frente. Laço, subo. E faço um ponto alto. Ok? Agora, eu tenho um ponto que fica aqui atrás. Então, eu faço assim. Pego nessa laçada aqui. E trago pra cima. Uma laçada. E faço um ponto alto. E é basicamente essa carreira é isso. Tá? Então, aqui eu vou tecer cinco carreiras. Então, aqui. Faltam mais uma, duas, três. Então, faltam mais duas carreiras. Então, eu vou tecer as duas carreiras. Eu vou fazer tudo isso. Então, e agora que eu tô voltando o meu trabalho. Na próxima, eu vou voltar. Fazendo somente este desenho aqui. Só fazendo ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Volto fazendo exatamente o avesso do meu trabalho. Exatamente como eu mostrei aqui na frente. Aqui, opa. Exatamente como eu mostrei aqui atrás. E aí, vou fazer mais uma. Tá? Então, eu vou fazer mais duas. É mais duas, né? Então, mais uma ida e mais uma volta. E aí, eu volto pra mostrar como é que a gente inicia com o meio ponto alto. Bom, gente. Finalizada aqui as minhas cinco carreiras de ponto barra aqui. Tá? Pra constar uma, duas, três... Opa! Uma, duas, três... Opa! Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. Tá? Então, agora é a parte que eu vou fazer a faixa da lateral. Então, vou separar a faixa da lateral com o restante da minha peça. Como falado anteriormente, eu vou tecer, então, aqui da forma que está. Então, ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. O ponto aqui atrás sobre o ponto aqui atrás. Ponto alto. Exatamente igual. Exatamente como você tem feito até esse passo aqui. Tá ok? Então, aqui só mostrando que eu tô tecendo. E mais um. Certo? Então, eu tenho um, dois, três, quatro. Aqui, no seu caso aí, você vai separar aqui quantos você quer. Então, eu finalizei em ponto alto relevo. E daqui até chegar ao quarto aqui final, eu vou trabalhar tudo, cada ponto à minha frente, em meio ponto alto. Ok? Então, primeiro ponto a seguir, meio ponto alto. Próximo ponto, meio ponto alto. Ponto a seguir, meio ponto alto. E vamos seguir essa carreira aqui, até chegar ali no meu quarto ponto alto relevo. Ok? Ficando assim. Tá? Eu vou finalizar aqui e volto no finalzinho aqui da carreira. Então, aqui, tô chegando no meu finalzinho, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Então, eu tenho mais um pontinho aqui, ó, pra trabalhar. Eu vou trabalhar esse ponto, meio ponto alto. E sigo agora aqui, ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Passo pro próximo aqui, que eu vou pegar por trás. E o meio ponto alto relevo aqui. Aí... Ai, cara, que enrosque embaixo do braço. Aí, venho aqui por trás e faço ele aqui atrás. Então, é o que eu falei. É só seguir daqui pra frente. Tá? Ó. Não tem segredo. Vou fazer esse aqui de novo, porque... Eu não gosto quando pega assim. Deixa o buracão, esse eu não gosto. Deixa eu vir pegar bem aqui no cantinho. Ó, ficou o buracão de novo. Pegar aqui. Não quer ir. Pronto, peguei ele aqui. Eu geralmente pego um pouquinho mais pra baixo, pra deixar mais retinho. Pronto. Então, aqui eu vou de novo, subo duas correntinhas, vou virar. E agora, eu vou trabalhar o avesso da minha peça. Certo? Então, meu ponto alto relevo está ali na frente, eu vou fazer um ponto alto relevo. Aqui atrás, eu faço um ponto alto. Mais um ponto alto relevo. Então, eu faço um ponto alto relevo. O ponto aqui atrás. Certo? E pego assim. Ponto alto relevo. Então, deixa eu fazer um pouquinho rápido, por conta do vídeo. E aqui atrás. É nessa laçada aqui de trás. Ó. E aqui. Aqui eu tenho mais um ponto alto relevo, antes de iniciar a carreira de meio ponto alto, ó. Eu tenho mais um ponto alto relevo aqui, e depois eu inicio a carreira de ponto alto. Então, eu faço ponto alto relevo. E já sigo para o próximo ponto aqui da carreira, trabalhando em meio ponto alto. Ok? Então, eu vou seguir aqui agora, até o final. E volto para mostrar aqui essa carreira, no final da carreira. Tá? Esse é o avesso da minha peça. Chegando aqui, no final da minha carreira, então, eu tenho mais um ponto para trabalhar. Meio ponto alto, mais um aqui, e dois. O seguinte já é ponto alto relevo aqui na frente. Então, eu vou tecer um ponto alto relevo. Aqui atrás, eu pego por trás aqui. Aqui esse ponto alto, eu pego por trás. Então, eu vou continuar aqui. Ok? Então, sem segredos, né, gente? Vocês viram aí que é fácil, não é difícil. É só a questão mesmo de vocês adaptarem o tamanho certo para vocês aí, tá? Aí, eu vou mostrar para vocês que eu estou trabalhando somente ponto sobre ponto aqui. E vocês vão ver que esse ponto sobre ponto, ele, mesmo assim, alargou minha peça. Aí, podem ficar despreocupados que não aumentou, não teve aumento. Tá? É... Aqui, ó. Ele vai ficar assim. A partir de agora aqui, é daqui, desse jeito, até o final. Até a altura que vocês quiserem, tá? Opa! Vou mostrar aqui para vocês verem como que alargou, ó. Mas é por causa do ponto, do meio ponto alto, tá? Então, daqui agora, eu vou até o final, tá? Eu só quero dar, é, só mais uma dica aqui para vocês. Quando vocês terminarem a primeira parte de vocês, pode ser a frente, costas, o que vocês quiserem. Deixem um tanto de fio, ó, vou colocar aqui na parte branca. Ó, deixem um tanto de fio, assim, o suficiente. Gente, para quando nós formos unir as laterais aqui no ombro, a gente não tem que fazer emenda, não tem que dar nozinho aqui, nem nada. Do jeito que tá aqui, ó. Eu vou pegar daqui, juntar a outra parte e simplesmente fazer ponto baixo até o tamanho que eu quero aqui. Tá? Aí, então, você reserva aí uma quantidade de fio suficiente para você fazer essa costura. Se você quiser fazer a cava do pescoço, você achar que vai ficar melhor, quiser fazer um teste, fica aí a seu critério fazer, tá? Pode fazer, não tem problema, tá bem? Quando você terminar a sua segunda peça, que você for, de fato, fazer a união, se sobrar novelo, gente, é, né, você tá aqui com seu novelo, meu tá aqui, tá tudo embaranhado, embaranhado aqui. Mas aí, você terminou e sobrou novelo aí, não corta a linha, tá? Chegou no final, sobrou novelo, não corta a linha. Mantenha a linha presa, porque essa mesma linha, você vai utilizar para costurar o outro ombro. E assim, a gente já dá segmento para fazer a gola, tudo com um novelo só, um fio só, se sobrar, tá? Que daí, a gente evita as emendas, evita nozinho de início do trabalho aqui, da costura dos ombros, tá? Então, reserva aí para vocês. Eu vou seguir agora aqui, exatamente, somente, ponto sob ponto, como eu tenho feito aqui, e vou até o final. Então, não precisem ter medo, tá? Ah, mais uma dica que eu quero dar para vocês, se vocês sentirem necessidade de fazer aumento na sua peça, de repente, aí, ficou muito pequena. Ó o avesso, como é que fica? Esse é o avesso. E vocês acharem que tá pequeno, vocês querem dar uma aumentada aí, a partir da cintura, alguma coisa assim? É, dê aumento nas laterais, tá? Ó, nas laterais, tá? Nesse último ponto que vocês têm aqui, ó, vocês dão aumento nele. Ou diminuição, tá? Porque se vocês fizerem aqui, vai marcar. E aí, não vai ficar bacana, porque vai aparecer a peça de vocês aí com marca do ponto que vocês fizeram aí, da diminuição ou do aumento. Então, a dica é vocês fazerem aqui sempre nessa lateralzinha aqui, tá? Seja na ida, seja na volta, o que vocês acharem melhor aí, ok? Então, eu vou finalizar aqui por enquanto. Vou terminar esta parte aqui. Lembrando, mantenha o novelo, não corte, tá? Quando vocês chegarem na segunda peça de vocês, não corte. A primeira peça, mantenha um tantinho suficiente aí pra podermos fazer a costura, ok? Vou finalizar e volto aqui no final. Então, gente, voltando agora aqui com a minha peça já concluída. Já está do lado direito com direito. Então, quando vocês concluírem a peça de vocês aí, terminem direito com direito, ok? Deixem direito com direito aí, pra costura não ficar errada. E agora, como eu falei pra vocês, eu vou trabalhar o ombro aqui, tá? Então, assim, antes de vocês iniciarem a costura dos ombros, você precisa tirar a medida que você vai deixar do pescoço, caso você não tenha feito a parte da gola, tá? Caso você vá trabalhar como eu. No meu caso aqui, eu vou tirar a medida de 15 centímetros. Então, eu preciso deixar aqui em torno de 7,5 centímetros, tá? E vou fazer uma marcação aqui com uma linha de cor diferente. Então, aqui é o espaço que eu vou deixar para o pescoço. Aqui eu tenho um pedacinho de fio mesmo. Então, vou separar aqui. Só arrumar certinho. Então, eu quero deixar 15 centímetros. Vou dividir a minha peça, colocar a minha peça aqui ao meio. E dividir esse valor por 2. Então, aqui no meu caso dá 7,5. Então, aqui onde dá 7,5, eu vou fazer uma marcação. E aí, eu vou pegar o ponto equivalente do outro lado, sem esticar para não dar erro, tá? Não estica assim, não. Mas, assim. Seria este pontinho aqui de trás. E aqui atrás, eu vou pegar um outro pedacinho de fio. E vou fazer a mesma marcação. Vou conferir se deu 7 centímetros aqui. Deu. Então, desse lado aqui, no ponto atrás correspondente, eu venho com um pedacinho de fio e faço uma marcação. Não precisa apertar, dar nó nem nada. Só fazer assim. Tá? Bom, tá aqui então, ó. Certo? Já abri a peça, coloquei de volta. E ficou assim. Então, esse é o espaço aqui que eu vou trabalhar daqui até o final aqui do ombro. E na outra ponta também, tá? Bom, feito isso aqui, não tem muito segredo. Você pode medir também as laterais. Desse pontinho aqui, ó. Até o final, pra ver se tá certinho, né? Tanto de espaço de um lado do outro, pra ver se tá tudo ok. Se não, você faz a divisão aí, novamente. Até você acertar. Agora, eu vou posicionar aqui. Vou mais pra cá. Agora, é aquilo que eu falei. Bem simples. Eu vou somente... Trabalhar aqui... Em ponto baixo. Então, com o fio, ó. Que eu falei pra vocês deixarem. Se caso uma lateral de vocês não ficar com fio... Acabar ficando os dois fios aqui do mesmo lado... Não tem problema. O meu ficou, ó. Tá? Então, aqui eu venho... No primeiro ponto... Puxo a minha linha... E vou fazer aqui... Um ponto baixíssimo. Tá? Vou virar aqui. Vai ficar melhor. Aí, você vem, aperta bem. Faz uma correntinha aqui. Pra te dar um pouco mais de liberdade pra trabalhar. E aí, você vem fazendo aquela costura. Sempre se atentando em pegar as duas laçadas, tá? As duas laçadas do ponto aqui, ó. Sempre pegando duas, ó. Tá? Pra não ter... Problema depois. Pra não acabar uma laçadinha dessa. Ficando aqui. Tá? Na parte... Da frente do nosso trabalho. Deixa eu verificar se tá tudo certo. Então, bora fazer aqui ponto baixo. Sempre dá uma apertadinha. Verifica se pegou as duas laçadas. E eu vou trabalhar assim até o final. Até chegar aqui naquela marcação que eu fiz. Tá? E aí, sua peça vai ficar assim, ó. Então, eu vou fazer agora até chegar aqui e eu volto pra mostrar. Então, aqui, ó. Eu fiz já a costura. Costurei tudo. Olha o quanto que sobrou de fio. Que eu falei pra vocês. Tem que deixar bastante aí. Quase que não deu. Mas deu. Então, eu venho aqui agora deste lado. E vou trabalhar da mesma forma. Unindo as peças até chegar aqui na minha marcação. Tá? Só virar a peça aqui, que eu não consigo trabalhar assim. Então, eu pego o primeiríssimo ponto aqui, ó. Da primeira correntinha que eu fiz. Inicio nela, tá? Coloco nela aqui. E puxo a linha aqui pra dentro. De uma ponta a outra. E aqui, eu vou seguir fazendo a costura. Quando chegar aqui na minha marcação, eu vou voltar pra mostrar como que nós vamos tecer a gola. Costura finalizada aqui, ó. Tá? Finalizei aqui, de um lado ao outro. Mostrar pra vocês. Ó. Nossa costura fica assim. Tá? E agora, eu já vou iniciar aqui a gola. Pra fazer a gola, eu vou, antes de mais nada, fazer uma carreira de ponto baixo aqui em volta. Tá? Todo em ponto baixo. Ele já tá na base. Então, se você quiser daqui seguir ponto alto direto, você pode. Mas eu vou fazer uma carreirinha aí de... Ponto baixo, tá? Então, aqui, logo nessa minha primeira aqui, eu vou abrir a gola, gente. Tá? Eu vou deixar a gola um pouquinho mais soltinha, mais larguinha, pra não ficar tão justa no pescoço. Eu, por exemplo, não gosto de gola. Então, se eu for usar alguma coisa, eu estico, 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 porque me incomoda. Mas, como é criança, pra não ficar incomodando e tal, eu vou deixar mais larguinho. Então, você pode optar em fazer aumentos, poucos, mas alguns aumentos, no ponto baixo ou no ponto alto. Eu vou fazer aumentos somente nessas duas laterais aqui, por conta da costura. Então, eu vou fazer dois pontinhos de cada ladinho aqui, que vocês vão acompanhar. Então, eu já vou seguir aqui, fazendo o primeiro ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo. E agora, eu vou seguir ponto sobre ponto aqui, fazendo ponto baixo. Tá? Aí, é aqui, é sem segredo. Ok? Quando chegar na outra extremidade ali, eu volto. Então, eu tô chegando aqui, ó. Esse aqui é o último pontinho que eu vou trabalhar. Então, eu tenho mais um aqui. Neste aqui, eu trabalho dois pontos baixos. No próximo aqui, onde tá a minha marcação, eu já posso tirar também. Também vou tecer dois pontos baixos, tá? Que é pra não dar... Deixar um buraco aqui, então, eu faço dois pontos baixos. E vou seguir assim até a próxima volta. Cheguei aqui na minha marcação, posso tirar, se eu quiser. Se quiser trabalhar, também pode. Então, eu tenho um ponto aqui que eu vou trabalhar um ponto baixo. E no próximo pontinho aqui, dois pontos baixos. Junto, vou unir aqui, ó, no meu primeiro. Escapou. Ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, duas correntinhas. Aliás, três correntinhas, porque eu vou trabalhar ponto alto. O que que eu vou fazer aqui? Pra alargar a minha gola, a cada quatro pontos, eu vou fazer um aumento. Tá? Então, aqui eu tenho um... Dois... Três pontos altos. Peraí que tá meio complicado aqui. E agora, o meu quarto ponto alto aqui. Então, no meu quarto ponto alto, eu vou fazer um aumento. Então, no mesmo ponto, vou colocar dois pontos altos. Tá? Ó, um pra cada ponto. No quarto, eu fiz um aumento. Vou mostrar novamente aqui. Peraí que a peça é grande, é difícil pra trabalhar. Ah, bagunça. Então, novamente. Mas isso aqui, você vai adaptar aí a sua necessidade. Talvez tenha necessidade de fazer mais. Talvez você tenha necessidade de não fazer. Aí, você faz a sua... Que você achar melhor aí. Um, três... No quarto, dois pontos altos juntos. Ó, um... Dois. Tá certo? Eu vou seguir assim agora até chegar aqui. Bom, finalizei aqui a minha gola. Agora, eu vou subir duas correntinhas. Porque eu vou trabalhar ponto alto relevo. Ponto alto frente, ponto alto trás, ponto alto frente. Tudo em relevo, tá? Tudo em relevo. Como eu falei lá no começo do vídeo. Agora, eu vou mudar o padrão do meu ponto alto. Então, eu vou pegar aqui pelo ponto. E vou fazer um ponto alto relevo. E vou intercalar um pra um. Então, agora aqui eu pego por trás. E venho pela frente aqui. E faço um ponto alto. Agora, aqui, ó. Então, só vou intercalar. Vou seguir ponto alto relevo agora. Pra cada ponto da base. Só que eu vou intercalar. Então, um frente, um trás. Sempre assim. Ó. Tá? Um frente, um trás. Se você quiser fazer dois frentes, um trás, enfim. Do jeito que você quiser fazer aí. Esse é o modelo que eu vou fazer agora. Tá? Então, toda trabalhada em ponto alto relevo. Avesso e direito. Tá? Eu vou seguir agora aqui até o final. E vou alcançar a altura que eu quero. Quando você chegar na altura que você quer. Aí, é só arrematar. Então, agora eu vou tecer aqui. Acho que mais umas seis carreiras. Mais ou menos. Ainda vou medir com a fita. O tamanho que eu quero. E aí, eu volto quando eu finalizar. Bom, gente. Voltando aqui. Com a minha gola já finalizada. Ela ficou assim. Pra uma criança de sete anos. Eu teci. Mais pra trás aqui. Teci em torno aí de quase dez centímetros. Deve ter uns nove e meio. Mais ou menos. Tá? E aí, ela fica assim, ó. Não dá pra dobrar. Eu acho que fica muito bonito. Então, trabalhar. Trabalhando aqui. Ponto alto relevo por trás e por frente. Pode ver o mesmo. O mesmo ponto que tem em um lado. Tem do outro lado. Ok? Então, qual que é o próximo passo agora? Aqui é o lado da minha costura. Ou seja, eu estou ao avesso da minha peça. Ó. Então, agora eu vou desvirar a minha peça. Porque eu vou trabalhar agora as laterais aqui. Só que se eu trabalhar do avesso, ele vai ficar assim. Vai ficar estranho. E eu não quero ele estranho. Eu quero ele... Que ele fique retinho. Tá? Não pra dentro. Pra fora mesmo. Vocês vão entender. Mas, então, eu vou desvirar a peça pra trabalhar essa lateral aqui agora. Bom, então, pra vocês entenderem como eu vou fazer a costura, eu vou tirar aqui a medida que eu quero. Tá? No meu trabalho aqui, essa medida vai ser do ombro até aqui de 24 cm. Que é mais ou menos aqui a finalzinho da costela aqui. Início da cintura aqui na lateral. Esse foco aqui. Tá? Eu vou fazer de 24 cm aqui. Não tá dando pra ver? Mas, é mais ou menos isso que eu vou trabalhar. Aliás, mais ou menos não. É isso. Vou trabalhar a distância do ombro até o tamanho que eu quero. Que é o finalzinho da costela aqui de 24 cm, tá? E aí, eu vou costurar aqui. Vou colocar a lã na agulha de tapeceiro. E tanto faz. Eu já começar daqui até o final ou do final aqui pra cima. Tanto faz a forma que você vai começar, tá? Só que tem que separar aqui porque, no caso, é a manguinha. Tá? Ó, tá aqui. Então, até 24 cm. Então, aqui, eu vou trabalhar a partir do 24 cm. Já coloquei a minha agulha aqui. E só pra vocês entenderem, eu vou trabalhar exatamente... Eu vou fazer a costura exatamente nos pontos que nós subimos e finalizamos carreira. Não é no ponto alto relevo. É no ponto que nós iniciamos e finalizamos nossa carreira. Tá bem? Então, eu vou costurar daqui pra baixo. Ó, vou deixar um tantinho aqui. E você não faça assim, ó, daqui pra cá. Você vem daqui, ó. Tá? Ó, bem... Na lateral mesmo, tá? Pra não pegar muito. Tá? Bem preso. Então, você sobe aqui, ó. Daqui pra cá. E vem trabalhando seu fio. Ok? Então, agora eu vou fazer daqui até o final da minha barra. Eu tô voltando aqui pra mostrar pra vocês que não é caseado. Nós vamos tecer aqui na lateral. Tá? É dessa lateral de correntinha ou ponto alto que a gente fez. Nessa lateral aqui, ó. E agora, você vai pegar aqui embaixo, aqui em cima, vai unindo. Então, são essas... É esse tipo de costura que você vai tecer aqui. Não é caseado, tá? Ó. Tá aqui. E eu pego aqui. Tá bom? Só isso. E você vai fazer isso nas duas laterais. Bom, gente, eu já fiz a costura nas duas laterais. É claro que faltam os arremates. Mas, só pra vocês verem aqui, essa é a parte de frente da minha peça. A outra... Então, fica tudo costuradinho, tá? O avesso. E nós estamos aqui no 90% concluído do nosso trabalho aqui. E agora aqui é colocar os botões. Tá? Pra vocês colocarem os botões aí, ó. Na distância que vocês acharem que vai ficar bom. Ó, eu fiz aqui só pra vocês terem uma ideia. Ainda não costurei. Mas, só pra vocês verem como vocês podem colocar o espaçamento entre os botões, tá? A minha emenda tá aqui, ó. Onde eu fechei a cavinha. Ó, aqui a cava. Do braço. Então, só pra vocês terem ideia de mais ou menos quantos centímetros aí vocês podem deixar de um botão pro outro, ok? Então, feito aqui, ó. Mais ou menos o espaço que vocês querem dar da cava até o primeiro botão. Você coloca ele aqui na posição. Você vem por detrás da peça, aqui por baixo da peça mesmo. E faz aí a sua costura. Já com a agulha de tapeceiro aqui, ó. Colocada. E vem... E faz a sua costura. Vou só fazer... Opa! O primeiro aqui. Pra vocês terem ideia, tá? Essa aqui, acho que é a parte mais fácil, né? Aí, não. Do outro lado, vocês só vão medir... Pra que do outro lado fique igual. Então, pra ele ficar assim, ó. Tá? Tem que ter do mesmo aqui. Aqui, eles têm que ficar na mesma... Direção. Ok? Então, gente, eu vou finalizando por aqui. Quero... E aí, vocês façam, né? Os arremates de vocês aí. Eu ainda não finalizei. Tem que finalizar tudo. Mas eu acho que o mais importante da nossa peça aqui foi feito. É... Não posso precisar quantas horas foram feitas. Porque eu fiz dois, então foram muitas horas. E eu espero que todas as dicas que eu dei aí, todo o passo a passo que eu expliquei, tenha ajudado vocês a confeccionar essa peça aqui. Tá? Então, agradeço de coração a todos vocês. Eu disse lá no começo do vídeo que se ficasse dúvidas de coisas que eu expliquei aqui, eu ia puxar a orelha. Porque vocês não viram o vídeo inteiro, tá? Mas, se mesmo assim, tiverem dúvidas, tá? Podem deixar aí nos comentários. Ou entrar em contato comigo. Que eu vou responder na medida do possível aí. Porque, como vocês podem ver, ó. Isso aqui que eu tô fazendo é encomenda. Tá? Que daqui a pouco eu vou terminar tudo. E logo eu vou enviar para a dona. Tá certo, gente? Então, se tiverem dúvidas, deixem aí no comentário. Muito obrigada por tudo. Obrigada por assistirem. E boas vendas, bons crochês aí para vocês. Não esqueça de curtir. Beijos. Até a próxima.